Agora a gente está se aproximando aqui da ilha de Bizevo, que a gente vai visitar a Cova Azul aqui na Croácia, ela fica entre a ilha de Bizevo e Ravar E o barquinho a gente pega aqui, é um barquinho bem pequenininho, porque ele tem que entrar dentro da cova E hoje infelizmente o mar está meio mexido, então... E esse é o Tic-Tic, para embarcar para a Cova Azul A ilha de Bizevo é bem pequenininha, tem 6 quilômetros quadrados e fica no arquipélago da Dalmácia na Croácia Fica bem pertinho da vizinha Bize, distante a somente 5 quilômetros Das numerosas grutas que rodeiam a ilha de Bize, a Gruta Azul de Bizevo é a mais famosa Isso por causa do seu espetáculo de luzes, que cria este fenômeno natural único Nos dias ensolarados, a luz solar é capaz de entrar pelas aberturas subterrâneas da rocha de calcário E iluminar toda a água, deixando-a num tom de azul prateado Esse tom é reforçado pela cor da areia branca subterrânea E essas são as saídas que permitem que a luz subterrânea entre dentro da cova Eike? E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na ilha de Viz, dentro de um vinhedo de uma cava de vinhos que foi construído dentro de um dos túneis construídos na ilha para gerar eletricidade. Essa ilha era uma base militar da Iugoslávia e até 1991, quando começou a Guerra da Independência, a Guerra Civil para a Independência dos países que faziam parte da Iugoslávia, era proibido o acesso a essa ilha. Por causa da sua localização geográfica privilegiada, a ilha de Viz foi dominada pela Itália depois da Primeira Guerra Mundial. E desde 1925, ficou sob o poder da antiga Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizada como base militar da Iugoslávia e foi o esconderijo perfeito para o famoso Marechal Tito, que se refugiava nas conhecidas Grutas de Tito. A partir de 1989, com a dissolução da Iugoslávia, a ilha de Viz voltou a formar parte da Croácia e abriu novamente ao turismo. Esse é o túnel mais alto, construído na ilha, e essas duas saídas laterais eram usadas em caso de explosão para aliviar o impacto das bombas. Esses túneis eram construídos porque, como eu disse, era uma base militar da antiga Iugoslávia, então eles construíam vários túneis subterrâneos para se esconder e não serem vistos pelos inimigos. Hoje em dia, esse túnel, que basicamente trazia energia para a ilha, foi transformado em um vinhedo. A Ilha de Viz é a maior produtora de vinho branco da Croácia. Aqui é onde eles separam a uva e colocam a uva com a casca e os fermentos para ir separando o mosto e gerando o álcool. E uma vez peneirado, o vinho é transferido para esses barris de carvalho para pegar o gostinho defumado da madeira. Outra curiosidade da Ilha de Viz é que, por ter ficado fechada por um tempo, por tantos anos, a sua população é, em grande parte, croata. 94% dos seus habitantes são croatas. Os tomates aqui são incríveis. Olha o tamanho desse tomate, em comparação com a minha mão. As saladas são basicamente tomate, pepino e repolho. Os tomates são saborosos. Esse repolho roxo aqui. Os limão siciliano. Uvas, pêssegos, maçãs e peras, basicamente. A ilha de Viz ficou muito, muito bom. conhecida pelos turistas a partir de 2018, quando aqui foi gravado o segundo filme de Mamma Mia. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a Croácia, um país não tão conhecido por nós brasileiros. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Tchau e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!